Ô vacilando, o link aí na descrição tem em loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, hoje a missão aqui é tensa, jovens, estamos novamente no Fallout, eu dei uma mudada na roupa do meu personagem pro último vídeo, eu piso uma arma minha, uma 10mm fica bolada, se liga o tamanho que ela tá, ó, ó, extensor, caba anatômica, ela tá boladaça, e além do que temos ainda o nosso rifle que tá normalzinho, e é o seguinte, tem uns invasores que tão ficando nessa fábrica, aqui que tão incomodando os moradores de Scarpa the Pines, né, os camponeses de Scarpa the Pines, e a gente vai tentar agora limpar este problema, resolver este problema, matar estes filas da mãe, tá? Porque eles tão lá incomodando os camponeses, ó, os camponeses tão lá de boa, e os caras tão indo lá encher o saco, então a gente não vai deixar isso acontecer, a gente vai vir aqui e vai fazer a rapa nessa galerinha que tá aqui, ó, eu já tô vendo daqui um brother ali, ó, um invasor ali, ó, Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa invasão, porque, com certeza, essa fábrica deve tá lotada de invasor, eu tô com bastante medpack, pans, eu vou daqui mesmo, já tentar matar esse primeiro já, ó, se liga, bota na primeira pessoa, pans, duas cargas, matei, beleza. Vamos lá, eu vi que eles tem uma torreta por aqui, com certeza essa fábrica tem alguma brecha, tem alguma entrada secreta, alguma coisinha assim, mas a gente não, eu poderia, por exemplo, me arriscar e me enfiar embaixo dessa água aqui, ou ir por trás da fábrica. Mano, essa fábrica aqui vai ser irada de tomar, hein, velho, é por isso que eu tô gravando, eu imagino que vai ser realmente tenso, eu ainda não fiz, é a primeira vez que eu vou fazer, a gente vai fazer juntos, não tem chance de dar merda, né? Opa Oh my O cachorro já tava em cima ali, mano Vem, agora começou, dog Os caras colocaram a torreta deles ali atrás num saco de areia e o tiro tá travando Quer saber, na real Errei Beleza, destruí a metralhadora Caralho Me fodi, peraí Já é Dogmeat tá bem, viado Calma, nossa, meu dogmeat tá todo sangrando, velho Que merda Ahn, petróleo de invasor, protetor, ok Beleza, fizemos uma limpa aqui, galera Olha aqui, garoto, uma submetralhadora, aí sim, hein, você tem munição, viado? Tem uma perna direita bacana Deu merda Deu merda, eu não sei de onde tá vindo esse tiro Eu não sei de onde tá vindo, eu tô levando tiro, não sei de onde É dali mesmo? Tentar dar a volta rápido por aqui Aqui é a fábrica Eu vou limpar ela por fora, porque Vai ser uma merda se eu tentar sair sem munição, né? Um cartão de mira Ai, 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 caralho, cadê? Onde isso, onde isso, onde isso? Eu não sei de onde tá levando tiro Caralho, se eu não chegar lá em cima, fodeu, velho Cadê a arma que eu peguei do cara? Inventário, armas, submetralhadora Eu tenho bastante tiro nela A gente vai mandar ela no FEV desse lado aqui, ó Qualquer coisa, eu mando ela Aliás, qualquer coisa não Eu já vou começar com ela mesmo Pô, garoto, matamos primeiro ali Suba ou entra? Eu vou subir, velho Não vou matar lá dentro antes de terminar de limpar a galera aqui fora, não Velho, esse vídeo aqui vai ser o primeiro É o primeiro momento pauleira que eu vou ter no Mano, eu tô jogando no PC, eu tô sem auto-mira Eu devia estar jogando no teclado, essa bosta, na moral Caralho, mano, o cara tá muito longe, velho Como é que ele tá de vida? Ele tá bem mal de vida, mas eu não vou conseguir chegar nele, não Bom, já vou ter que trocar de arma já Caralho, o bagulho tá tenso, hein, jovens Aqui, ó Esse aqui eu quero pegar, ó, vai Manda bala nele Boa, acertamos um e rama Acerta, 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 vai Boa, garoto! E ainda na câmera ele já me ajudou a ver que tem outro ali, velho Deixa eu mandar um steam pack aqui Boa, garoto! Tô mexendo na cara Caralho, o loot aqui vai ser pesadíssimo Tem mais um lá em cima, ó Será que eu consigo acertar ele daqui? Não Sem chance Agora é a hora que eu vou ter que entrar mesmo Vou pegar aqui cartucho Já é, bora Tá, eu já consegui dar uma bela limpa aqui fora Eu vou ter que, provavelmente, por dentro aqui da base Subir até o teto dela e matar aquele cara que ficou lá em cima Ele é meu próximo alvo Velho, caralho, esse jogo é muito bom, né, mano? O grau que a gente se envolve nessa história é absurdo Antes de chegar aqui eu passei por uma porrada de coisa Velho, teve uma velha que o filho dela é drogado E eu tive que matar uns traficantes Meu Deus, esse jogo é muito bom, né? Bom, eu tô em perigo, mas eu não tô detectado Tá, ali tem um invasorzinho ali Mas nem me viu, ó Caralho Caralho Os caras tão pegando granada, velho Eles são malucos Dogo Caralho, os caras tão se matando, velho Que loucura Ai, caralho, preciso abrir isso aqui, velho No meio da treta Peraí Ah, foque Aí, boa Nice Porra, bão, esse bagunho da hora aqui Ai Isso aqui é um problema Mano, o cachorro tá lá no meio da treta, velho Meu cachorro é maluco Dogmeat, dogmeat Cachorro maluco do caralho Beleza, deitamos mais um Dogmeat, cuidado, velho Caralho, velho Ai, ai O bagunho tá muito tenso aqui O viado escondeu Yo Cabeça explodindo, viado Já é, já, velho Tá insano, velho Cartucho, molotov, bisturi, protetor Pera direita Tô levando tiro aqui ainda Sai, só sai Só sai Aqui, ó Tem aqui, ó Levar bala pra caralho, viado Boa, garoto Tô com um crítico ali pra mandar Munição já era, já Pera aí Uou Pera aí Então vamos matar nesse aqui, ó Vai ser o crítico Dois nesse E dois nesse Ah, já era Nem precisou do crítico, velho Toma Usar de 10 milímetros, na real Essa porra aqui vale dinheiro pra caralho, velho Vou pegar todas essas paradas aqui Cartucho, beleza Acabou a munição dessa porra Eu vou de... Eu tenho 5 balas aqui Puta, eu não queria de baioneta, na real Eu vou de mosquete, velho Mas não é também a parada que eu queria pra ser honesto, não O bom do mosquete é que um tiro também eu mato o Zé Ruela, né Caralho, matei geral aqui Geral Geral Preciso só lutear agora Vamos que vamos, né, parceiro O que é isso aqui, velho Isso aqui dá pra pegar esse motor gigante aí Tem coisa na parede aqui Psycho e Jet, beleza Tem uns traficantes, então Bandeja não, telefone Lute faz parte do bagulho, né, jovens Achar os bagulhos boladaço aqui É muito esquema Gabinetinho tá vazio É, cuzão Cartucho, fita de desenho fuzi Vai ser sempre bom pra construir minha base Deixar... Ó, isso aqui é bom também Beleza Aqui tá limpão Cigarrilhos Que cigarrilhos valem dinheiro nesse jogo Pra caralho Aqui eu vou pra onde? Aqui eu abro uma porta Puta que pariu Sério que eu errei? Perigo Tem gente por aqui ainda Subi mais um nível Ah, foque Vou dar esse Vou sair, vou sair Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai, 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 sai Bosta Nossa senhora Apanhei muito, mano Tomei muito tiro na cara Isso foi... Ah não, mano Nem tomei dano Olha que beleza Caralho, deu certo ainda Não sei como, velho Cagado O que você tem, amigo? Temos uma chave de roda Perna esquerda Foda-se Essa bagaça aqui A gente consegue pegar Scanner e cartucho Ok Tenho uma arma Com milha cintilante Aqui Que isso? Caralho, é um... Ai, caralho Nossa, meu cachorro Me salvou Meu Deus do céu Nossa, meu cachorro Me salvou muito, velho Caralho, mano De onde veio esse zumbi, viado? Tu tá maluco? Necrótico Caraca, velho Parece que eu não esperava não, mano Você tá bem, Dogmete? Caraca, mano Mano, do nada, velho Apareceu um zumbi correndo que nem louco Meu cachorro salvou minha vida Muito hard Muito hard Ele salvou muito lindamente ali Caralho, Dogmete Obrigado, velho Vamos aí Agora eu tô de escopeta aqui Porque o bagulho tá com zumbi, velho Zumbi isso aqui é uma escopeta Temos gafo, cartucho Já é Bom, limpei essa área aqui também Pelo jeito Beleza Eu tenho que ir caçando Bicho por bicho, né? Até terminar de limpar Porque esses invasores aqui Se eu não matar todos eles Eles se restauram E vão encher o saco de novo Vamos lá Tô meio perdido, pra ser honesto O lugar é muito grande, velho Mas tô conseguindo lutear pra caralho, né? Tô muito bem Água suja eu não quero não Ah, não Água suja eu errei Rila também, né? Mas se já é água merda Ela rila Como estamos aqui Elevador? Sério? Tô até com medo Que loucura, velho Vamos ver se vai me levar Dogmit, relaxa aí Daqui a pouco eu volto Que loucura, mano É um elevador Eu nunca vi um elevador no Fallout, velho Pelo menos não me pico assim Tá, tem um inimigo hard ali É o Jared Matei? Matei 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 o Jared Que no caso era o mais importante, né? Eu tô Caralho, olha os brothers ali, mano Os mal que tão doidão vindo pra cima de mim Ele me viu? Eu tô em perigo? Não, eu tô só com cuidado Ah, porra Ai, caralho Sério, amigo Dogmit, cuidado aí, mano Tá, é uma torreta com certeza, né? Caralho, velho Aquele mediante ali não morre nem fodendo Boa, matei Tá, preciso pegar a torreta Dogmit Cuidado, cachorro Cacete Beleza Ele tá chorando O Dogmit tá machucado, gente Aqui Caralho, velho O Dogmit Ele se mata muito, mano Ele me ajuda pra caralho Mas ele toma muito dano Nossa, eu fico em pânico Quando ele começa a chorar Tá, eu já fiz minha missão, né? Uou, torreta ali atrás, ó Ah, velho Ele tá me tirando Caralho Eu vi o alerta na minha tela Eu não sabia que o carro explodia, velho Caralho Eu perdi meus dois braços Minha caputada Vou ter que voltar tudo de novo, velho Provavelmente foi Caralho Onde será que eu vou voltar? Caraca, mano Eu voltei no começo da fábrica, né? Voltei Guys Eu vou cortar Até chegar lá Pra o vídeo não ficar muito necessariamente longo Então não sai daí Voltamos, mano Mesmo lugar Só que agora O cara que eu matei naquela hora Ele não tá mais ali Eu tô meio preocupado até Tem um invasor meliante ali, velho Ó, o Jared apareceu ali, ó Lá no canto É ele meu alvo principal Eu já matei ele Beleza Eu preciso lutear o Jared Porque vai ser um lute bacana Beleza Quanto mais coisa eu resolvo furtivamente Melhor, velho Eu acho que a missão eu já concluí esse pá, né? Isso Eu só preciso falar com os camponeses agora Mas eu queria terminar de fazer a limpa nesse pico aqui Por causa do lute, né? Obviamente Detalhe Eu vi que tem um protecton por aqui Eu tô meio preocupado, na real Beleza Matamos o meliante O maluco chutou meu cachorro, velho É muito otário, né? Esse foi o carro que me matou da última vez Eu tenho um protecton aqui Eu tenho bastante medo dessa porra Esse bicho pode me ajudar muito Ou pode me foder muito, né? Tem alguém Tem alguém por aqui Eu tô em perigo Porque ele sabe onde eu tô E eu não sei onde ele tá Opa Peguei, amiguinho Play Explode o brother Tô em perigo Não, eu tô oculto Acho que agora acabou Eu queria muito lutear o Jared lá Porque, porra Quando o inimigo tem nome, velho Pode ter certeza que é inimigo boladão Alguma coisa irada ele deve ter Caralho, mano Eu não vou conseguir chegar nele Ah, não Aqui tem um botão, né? Já é Caralho, velho Que louco O Jared tava por aqui, ó Não me engano Eu varei ele pela Jack O Jared aqui, ó Chave do cofre da Corvega Cartucho, steampack Uma pistola boladona E uma roupa errante Lutei o cara inteiro Ó, um baú sem tampa Cartucho, mira E uma solda Aqui é a história do Jared Ele tinha uma chave de um cofre De um cofre de carega, né? Que eu vi ali Corvega Então, por aqui vai ter um cofre Da qual eu tenho a chave Peguei uma Cherry Nuka ali ainda Uma massa de cigarros Você era o brother Que me deu trabalho pra caralho Eu queria ver sua roupa, velho Ele tem uma máscara de assalto Peitoral Perna direita Perna esquerda Braço de couro Pô, não tem nada, velho Que brisa Bom, tá melhor que o Jared Né, amigo Jared? Calma aí Eu tô em cuidado Tô em perigo Porque eu não sei onde tá o inimigo E ele sabe onde eu tô Olha aí, que beleza E eu não achei a porra do cofre Que tá por aqui, velho Cadê o inimigo Que eu tô procurando? Ali, ó Já era, amiguinha Já é o vez Ó, a galera Jorrando sangue ali, velho Tá maluco Tô muito matador mesmo, viu? Então, ó que bosta Agora eu tenho a chave Opa, isso aqui é importante Peguei força Cara, tem que olhar Com muito cuidado Esse jogo Ah, merda Porque às vezes a gente passa Tem alguma coisa do Jared Aqui, o que é isso do Jared? Ah, o terminal do Jared, né? Vamos usar Vamos ver o que a gente consegue Sentei na mesinha Boas-vindas Se instalando Confuso Pacientes Experimentos Continuam Ela está aqui Controle das Olha, controle das torretas Tá Ah, eu vou desativar as torretas todas Apesar de que eu acho que eu já destruí a maioria E aí tem que ver na real Porque talvez eles tenham Ele tenha, tipo, ó Se instalando Confuso Vamos ver Se instalando Tirei, né? Leste está salvo Finalmente posso trabalhar Calma Eu quero ela estar aqui Há uma caravana vindo pra cá Ela é Eu sei que enviou a igreja pra buscar Será que vai? Mas claro que não Ela previu isso Experimentos Continuamos Tá Eu ainda não estou sacando Onde é que pode estar o cofre Aqui da base, né, velho? Eu precisava muito achar Porque dificilmente eu volto E pelo nível, né? O cofre vai me ajudar bastante agora Mas mais pra frente Ele vai ser meio meh Que isso? Que susto, cachorro Caralho Ver alguma coisa se mexendo Eu sei que fosse algum inimigo Mas não, velho Está mega tranquilo A real é que eu vou cagar pra esse cofre Se eu achar bom Se não achar Que se foda Tem cartucho de escopeta Aqui Beleza Está limpo, né, velho? Eu realmente precisava localizar O cofre desse bang Aqui Deve ter algum lugar escondido Que é um cofre, né? Então o cara Com certeza escondeu O que não faz muito sentido Porque tinha uma chave, né? Tudo bem Estou tomando dano de radiação aqui Não sei porquê Estou meio sem vida Precisava comer alguma coisa Estou só terminando de lutear aqui Pelo menos esse andar, né? Que em teoria é o principal Olha o cofre mesmo, amigos É, eu não vou achar nunca Eu precisava dar uma olhada melhor aqui Mas eu não estou com saco Para ficar procurando o cofre, não Isso é real Tinha minha arma pronta para treta, né? Era ter inimigos para enfrentar Eu estou no andar alto Quando eu estava entrando na base Eu tinha ficado inimigo por fora aqui, né? Eu vou subir ali Acredito que aqui Está colocando como objetivo Porque é a porta mais fácil Para o mundo externo, né? Que dia eu vou voltar aqui Só para procurar esse tal desse cofre Tem um terminal aqui O que é que esse terminal faz? Pode estrancar ele Vamos ver o que acontece com esse terminal Sem a rock Não, tem que ser completamente diferente O álcool é completamente diferente Também não Skies, completamente diferente Não Flock Boa, garoto Controle de protecton Ah, garoto Eu podia ter pego esse protecton, hein? Escolher modo de personalidade Vamos lá Vou colocar ele como Trabalhador de construção O protecton ali Ele podia ter feito Todo o trampo para mim, velho Vamos ativar ele Tomara que ele não me dê trabalho Nossa, vou até mandar um salvar rápido Aqui que depois eu corro Oi, protecton E aí, mano? É um bicho inútil Tá Tchau, protecton Eu devia ter colocado ele para ser destruidor, mano Soltar desse robô aqui no meio da galera Ele ia matar Geral 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 Caralho, mano Pelo tamanho do vídeo Ele deve estar gigante Eu nem sei quanto tempo que vai ter esse vídeo Mas fallout é foda por causa disso, né, velho? Você pega para jogar o bagulho Você Peraí Aqui Beleza Todo lado de fora Cara, então Eu tinha deixado inimigo, velho Mas a real é que eu fiz Opa, aqui, ó Caralho, o bagulho aqui ainda está louco, tio Vai, dog Boa, garoto Aqui tem outro Cuida desse aí que eu cuido do outro Dogmich Como é gostoso Opa, não matou Sério Granete Nossa, dogmich Me salvou de uma granada, velho Uou Uou Caralho, mano Tem muito inimigo aqui, velho Caralho, filho da puta Está correndo muito rápido Peraí Vou pegar uma arma que eu posso queimar, atirar e foda-se Caralho, velho Tem um cara me mandando muita bala E não é esse Caralho Arma lixo, hein, mano Beleza, matei o outro aqui Tem o brother ali agora, velho Que não está morrendo nem fodendo esse cara Boa, garoto Matamos outro Ainda tem mais O que esse cara tinha? Essa arminha merda aqui também Eu ainda estou em perigo, velho Caralho, mano Aqui já é a cidade E ainda tem inimigo Como assim? Opa, ali em cima Já vi o cara ali, ó Entrando a tirar em mim pela janelinha Velho Limpar o Jared Acho que era a parte mais importante Porque a gente cumpriu a missão Mas caralho, a base está lotada Eu não vou deixar esse monte de invasor por aqui, não Porque esse Oh, filha da puta O que ele tinha? Caralho, ele tinha uma submetalli Olha o Dogmeet empurrando a submetalliadora Vou pegar as paradas que ele tem Esse cara aqui era boladão, mano Tem mais inimigo por aqui Tem um Jet por aqui Deixa eu usar um Steam Pack em mim Não custa, né? Caralho, tá foda Carta de ferramentas é sempre bom nesse jogo Sério, esse negócio de ferramenta De construir e tal Eu pirei nesse jogo, sério Bem sério mesmo Tá, tem inimigo Eu tô vendo ele Ele tá meio que ali, ó Naquele ângulo esquisito ali Mas não tô achando ele, não Nossa, tô mega me enrolando aqui Nas estruturas da base Amigo, eu quero te ver Você não tá entendendo Eu não tô me escondendo de você Eu quero te achar O cara fica gritando Ah, aparece, não sei o que Ué, viado Eu tô tentando Você que sumiu, seu puto Caralho, vamos ter uma vista linda Pra fechar aqui Olha, que coisa mais bonita Escopeta Será que você tá aqui em cima Com uma escopeta, seu filho da puta? Granada Coquetel e mina Beleza Limpamos tudo aqui Só tava achar esse otário aí Que tá enchendo o suar Que tá gritando Mas não achei ele não Jovens Bom, galera Então é assim Que a gente vai terminando mais Esse episódio De Fallout Espero que vocês tenham gostado Comentem sobre o comprimento do vídeo Acho que ele ficou muito longo Mas Fallout é foda, né? Não dá pra pegar leve em Fallout, não Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha É isso que faz Com que eu traga mais vídeos e mais Muito obrigado Por ter deixado a gente estar aqui Beijo do Bobo E até a próxima E fui Tchau